Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sentadinho aqui hoje, pós-natal, assistência aqui, tô aqui na parte de dentro da assistência, tem até um pisca-pisca pendurado ali ainda, assistência tá fechada né, por um recesso aí até o dia 4, mas aqui eu tô trabalhando né, então gerando conteúdo novo, trabalhando no Atena, logo logo vai sair uma atualização nova do Atena, que vai entrar os novos conteúdos que eu já tinha citado pra vocês né, que era pra Winchester e tudo mais, então vai sair mais algumas coisas, e aproveitar pra dizer pra vocês aí, você que ainda não tem o Atena Pro, tá, entra em contato pelo WhatsApp aí, que a gente tá com valorzinho ainda promocional tá, ainda promocional, e aí lá a Aline te explica tudo certinho, tá tudo bagunçado ali ó, loucura, Natal aqui é loucura tá, então o WhatsApp tá aí ó, aproveita, bora, enquanto o preço tá baixinho.